E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma trollagem aqui na casa de praia. E gente, eu tô meio assim, mano, com essa trollagem, porque eu tô com medo dela pegar e perder o controle da situação. Vai funcionar da seguinte forma, eu vou pedir pra ficar com uma amiga minha que eu conheci aqui em Balneário Camboriú. Ela tá aqui na sala da casa, tá ali na parte de baixo, tipo, aqui ó, é a sacada do meu quarto, sabe? E aqui, mano, é a sala onde eles estão. Eles estão ali embaixo, tá a galerinha ali. Tô aqui vendo essa vista e eu pensei em fazer essa trollagem. Até porque, mano, se não tiver trollagem em alguma viagem minha, não é meu vídeo, né, mano? Vocês sabem que eu gosto de trollar os outros e essa trollagem vai ser pedindo pra ficar com a da Naila. Eu não faço ideia, mano, o que que ela vai falar, tá ligado? Tipo assim, a gente se conheceu aqui em Balneário Camboriú e a gente acabou virando amigo. Só que ela nem imagina o que eu vou fazer agora. Eu vou pedir pra ela vir aqui em cima pra gente conversar, porque eu quero falar um assunto com ela, um assunto em particular. E aí, mano, a gente vai pegar e vai dar o papo, tá ligado? Eu vou pegar e vou colocar uma câmera aqui escondida e vou chamar ela aqui no quarto pra conversar. E aí eu vou e peço pra ficar com ela. Eu não sei o que que ela vai falar, tá ligado? Mas vamos fazer esse teste. E você aí que tá do outro lado, já vai deixando o likeão e se inscrevendo aqui no canal pra me trazer mais trollagens. Então, ó, já sabe, né? Deixa o like. Vamos descer lá embaixo? Vamos chamar ela? Vou chamar ela lá pra vir aqui em cima, tá ligado? Pra gente conversar, né, mano? Vamos descer ali, ó. Tá lá pra baixo, tá lá na sala. E eu vou chamar ela aqui. Mano, essa casa é muito grande, velho. Tipo, olha o tamanho, né? Detalhe. Dá pra descer de elevador também se quiser. Vai, tem até um elevador, mano. Você é doido, mano. Vamos lá chamar ela. Ô, Danai! Danai! Oi! Ô! O que você tá fazendo aí? Ai, eu tô ali embaixo com os meninos. É? Aham. Eu vou... Eu queria falar contigo. Eu vou subir ali no quarto. Você conversa com eles ali. Você vai ali depois falar comigo? Vou. Tá. Eu quero falar um negócio sério com você. Tá. Vai brigar comigo? Não. Tá. Já volta. Vai lá, então. Espera lá, tá? Vou. Aí, rapaziada. Vocês estão vendo, né, mano? Já vi ela, né? Ela vai ali terminar o que eles estavam conversando ali. Não sei. Eu sei que eu vou colocar a câmera aqui agora. Escondidinha. Vou deixar do jeito. E a hora que ela chegar aqui, mano, a gente vai pra cima. A gente vai fazer essa trollagem. Vamos ver o que ela vai falar, velho. Já tá tudo certo. Vou esconder a câmera. E vamos esperar ela subir aqui pra gente fazer esse teste. Ah, aí sim. Foi. Ah, eu fiquei com vergonha de chamar o cilámetro do mundo. Você tava lá colgada, assim. Você tava conversando lá. Tava organizada. Tava gravando. É? Aham. Tava gravando um monte de coisa hoje. Foi lá. Massa com a câmera. É que, tipo assim... Sabe? Eu tenho vergonha, assim, de falar. É porque... Pode parecer que não, mas eu tenho bastante vergonha, sabe? Do quê? Você vai entender, sabe? É que, assim... Eu se conheci, eu e... Eu achei que você é uma pessoa muito legal, assim, meu cara. É, sim. Uma pessoa muito legal. Uma pessoa muito bonita. Uma pessoa muito simpática. Uma pessoa boa. E... Sei lá. Eu não sei como que eu falo, sabe? É porque, assim, eu tenho muita vergonha, assim, de chegar e... Fazer as coisas, assim, sabe? E... Eu acho que, meu... Eu acho que não. Tenho certeza. Sabe? Tenho certeza de uma coisa. Não sei como que eu falo. Fico vergonha. Faste demais, meu. Aham? Fala. E se você não gostar do que eu vou falar? Só vou saber o que tu tá falando. Né? Porque vai saber se você não gosta. É que, tipo, sei lá... Como que eu falo, meu? Como que eu vou direto? Então, assim... É que... Eu tô vindo de ficar com você, sabe? Porque... Não se conheceu, sei lá... Eu fiquei meio encantada, assim, de você, assim. Só que eu não sei como chegar e... Falar, assim. Por isso que eu te chamei pra mim conversar, sabe? Cara, eu não percebi isso. Mas eu também tenho uma vontade de ficar com a gente, sabe? Sério? Uhum. Eu não acredito nisso, não. É sério. Oi! Opa! Você também? Eu tenho. Olha só! É sério isso? É. Bom, mas eu vou fazer o seguinte... Ah. Ei, caramba! Ei! Eu não posso fazer dessa forma. Por quê? Porque eu tô gravando... Ah, Mike! Uma trollagem. Ah, não! Tá muito chato, cara. Ah? Eu achando que era sério. Tô louco! Nossa, mas eu também achei. Do jeito que você veio ali, eu falei... Nossa Senhora! Ah, cara... Mó legal! Eu queria ficar com você de verdade. Ó, rapaziada! Eu vou me xingar aqui, ó! Não precisa ficar tranchê. Tô trolando. É, rapaziada. Agora o bicho pegou pro meu lado ainda. Não! Vai ficar brava! Vou! Aí, rapaziada! Ah, não! Danayla! Ei! Ô, Danayla! Ô, sou real! Fala real aí! Tu pega e fica me zoando! Ô, louco! Não, era só uma brincadeira! Que brincadeira! É, mas se você quiser, pode conversar. Fica com a câmera desligada. Não! Então, fala! Ei! Fica brava, não! Eu vou ficar brava, sim! Tu vai ficar brava porque eu falei que era uma brincadeira. Tava gravando ali, ó! Ai, não dá, Mike! Fala sério, né? Será que dá certo? Eu acho que você tem muitos contatinhos, né, Danayla? Ah, tem alguns, mas a gente se liga com isso. Eu acho que ela tem muitos contatinhos, rapaziada. Eu vou lá pra Londrina, o que tu acha? É uma boa, hein? Eu vou atrás de você lá, hein? Aí, rapaziada, eu duvido. Tu duvida? Eu duvido. Não sei. O que vocês acham? Vou pra Londrina. Você vai pra Londrina? Vou pra Londrina. Você vai visitar a casa? Vou. Quer conhecer o Jack? Você nunca vai conhecer o Jack, né? Eu quero conhecer o Jack. É, então. É, o Jack vai ser meu filhinho, ó. Que casalzão, cara! Vai adotar ele? Eu vou pra Londrina te procurar. Mas, ó, não fica brava, viu? Só brincadeira. Tá bom, Manolo, eu vou ficar brava. Poxa! Eu fui muito direto, aponto, né? Eu não gosto de brincadeira, não. Por quê? Porque não, cara. Eu levo a sério. Tem que falar a verdade, né? É. Então, é que eu falei assim, ó, vou falar, tipo assim, pra ver a reação dela, né? E a reação, nossa, me deixou com vermelho aqui. Rapaziada, tô com vergonha? Tá. Fiquei com vergonha aqui. Rapaziada, ela tem atitude? Eu tenho, tá? É brava. Sou sincera, né? Então, você vai me visitar em Londrina. Eu vou. É, porque aqui, ó, eu tô te visitando aqui em Balneário, ó. É, tá sempre me visitando aqui, eu nunca vou pra Londrina. Tem que ir, então tem que ir lá em Londrina mesmo. Eu vou pra lá. Vai dar um rolê em Londrina. Sabe o que eu quero fazer lá em Londrina? Deve ser daquele escorregador que tem lá na tua casa. Do escorregador? É. Você tem coragem? Eu tenho. Um monte de gente tem medo, sabia? Sério? É, um monte de gente tem medo. Eu vou dar um tibu lá na tua piscina. Tá frio lá em Londrina? Não, lá é calor pra caramba. É, então. Lá é mais calor que aqui, sabia? É. Porque aqui é praia, hein? Nossa, Londrina é muito quente. Vou pra lá, então. O que o povo tá aprontando ali embaixo, ó? Vamos lá ver? Vamos lá, vamos lá ver. É, rapaziada. É. É. Estrolagem aí de falar, hein? Exame do que que eles estão querendo fazer? Gente, deixa eu falar que eu tô namorando. O quê? Eu tô namorando. De quem? O Mike. Como assim? Aceitou meu pedido de namoro. Eu vou lá pra Londrina, nosso casamento vai ser lá. Ah? Né, Mike? É, você tá falando. Então vai ser. Você viu? Rápido assim. É. Quem pediu em namoro? O Mike. O Emerson nem falou nada. E aí vai dar lanche? Já foi pedindo em namoro? Agora vai dar lanche. Agora você foge da novinha, vai dar lanche. O que você tá enrolado nessa coberta aí? Tá bom. Parece um velho da lanche de 15 anos, velho. Não vai mexer agora? Ai, é. Esse maluco, vai. Ela aceitou meu pedido ali, ó. Ela falou que namora comigo. O pessoal aqui aprovou, então, aí, ó. Ela falou que vai lá pra Londrina. Pra conhecer a casa. Conhecer o Jack. Conhecer o Jack. É, falou que vai lá pra Londrina. O Jack é ciumento, hein? Eu quero ver se ela vai mesmo. Mas é meu filho, Jack. Ele primeiro tem que te aprovar? É. O Jack é marrento? O Jack é trepado. O Jack vai... Ele sobe na perna dos outros, sabia? Eu não acredito. É, ele é meio perturbado. Ah, não. Bom, mas vamos combinar isso aí, então, né? Vamos. Vamos combinar isso aí. Fechado. Aí, rapaziada. Aproveitar aqui um pouco do dia. Apesar que, mano, deu uma chuva, sabe? Então, ó. Tudo molhado aqui, ó. Deu uma chuva, mano. O carro tá ali na esquina. Que coisa linda, hein? Ai, ai, ai. Olha isso, mano. Essa vista. Isso é louco. Olha a praia bem ali. Mano, tá muito top essa viagem. Vocês não têm noção. Casinha top. Pegado piscininha. Coisa mais linda, mano. E bom, é isso, né, mano? Fiz uma trollagem ali. Só que... Pelo jeito ali, mano... Eu ia ter que beijar no vídeo ali. Ia ficar um negócio meio pesado aqui, né? Então... Quem sabe ali não rola alguma coisa no dia, né? Não sei. Vamos vivendo a vida, né? Vamos vivendo a vida. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aí, né? Eu sei que tem um monte de gente que vai me xingar. Mas vou fazer o quê, né? Eu já tô meio que acostumado a ver tudo que é tipo de comentário. Então deixa o seu aí embaixo. Que eu vou estar lendo tudo. E se inscreve aqui no canal. Deixa o like também pra gente trazer mais vídeos aqui. Beleza? Bom, gente. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! E fui! Fui! E é nóis. E é nóis.